O governador Silvão Barbosa do PMDB nomeou o ex-prefeito de Rondonópolis, Ananias Filho, do PR, como secretário de Estado de Esporte e Lazer, no lugar de José de Assis Guareschi. A posse ainda não foi definida. Ananias é o último nome do PR a compor o secretariado estadual. No dia 19, Silvão e todo o seu novo secretariado se reunirá para tratar de assuntos que fazem parte das metas que o gestor estadual quer alcançar ao longo do ano. Já no dia 20, Silvão também agendou uma grande reunião com todos os secretários adjuntos.